Em algum ponto da jornada, todos nós nos deparamos com o medo. Ele se manifesta como uma sombra escura, sussurrando dúvidas e incertezas em nossos ouvidos. Mas aqui está a verdade. O medo não é um sinal para desistir. É um convite para crescer. Lembre-se, a coragem não é a ausência do medo, mas sim a força para seguir em frente apesar dele. Cada desafio, cada obstáculo, é uma oportunidade disfarçada. São testes que a vida nos apresenta para revelar a nossa verdadeira resistência. Quando olhamos para as grandes conquistas, descobrimos que muitas delas emergiram do confronto com os maiores medos. O medo não é um inimigo. É um indicador de que estamos no caminho certo para algo extraordinário. É como o sinal luminoso que nos guia nas noites escuras da incerteza. Se seus sonhos não o assustam, talvez seja hora de ampliá-los. Grandes realizações nascem do desconforto, do desafio e da vontade de ultrapassar limites. Abrace o medo como um aliado, como a centelha que incendeia a chama da determinação. A jornada para o sucesso é como uma trilha sinuosa, cheia de altos e baixos. São os momentos difíceis que moldam nosso caráter e nos tornam mais resilientes. Não desista no meio do caminho, pois você está mais próximo do que imagina. Cada passo, cada desafio superado, é uma vitória. Quando sentir que está prestes a desistir, olhe para trás e lembre-se de quantas vezes já superou desafios no passado. Você é mais capaz do que imagina, e cada experiência é um degrau na escada do seu crescimento pessoal. O medo é natural, mas a coragem é uma escolha. Escolha acreditar em si mesmo e nos seus objetivos. Você é a única pessoa capaz de transformar seus sonhos em realidade. Não subestime o poder da sua resiliência, da sua determinação e do seu comprometimento. Lembre-se sempre, o verdadeiro fracasso não está em cair, mas em recusar-se a levantar. Levante-se mais uma vez, aprenda com os obstáculos e continue a jornada rumo aos seus objetivos. O sucesso aguarda aqueles que persistem, que encaram o medo de frente e continuam a caminhar com coragem. Você é capaz de realizar coisas extraordinárias. Supere o medo, mantenha-se firme em seus objetivos e caminhe com confiança. O futuro pertence àqueles que persistem, e o seu potencial é ilimitado. Avance com ousadia, pois cada passo que você dá, é um passo em direção a uma versão mais forte e realizada de si mesmo.